Que situações podem dar um quadro de dor parecida com cólica renal durante a sua gestação? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais situações que podem se confundir com a cólica renal em gestantes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque Geologista, e ative as notificações. Com o decorrer da gestação, pelo crescimento do útero, é normal que existam algumas modificações, principalmente do sistema urinário dessa nossa paciente. E essas situações podem gerar certos quadros ou predispor a essa paciente à formação de cálculos renais. No entanto, muitas vezes o que acontece? Esses quadros de cólicas, de dores renais causadas por pedras nos rins, podem ser confundidos com outras situações que também podem acontecer durante a gestação. E é sobre essas situações que nós iremos falar nesse vídeo. Primeiramente, o próprio crescimento do útero, ele pode comprimir o uretero, que é o canal que leva a urina produzida do rim em direção à bexiga. E isso, por si só, pode dar um quadro de dor parecida com uma cólica renal causada pela descida de uma pedra nos rins. Então, essa situação não é vista com tanta infrequência e pode confundir o obstetra, fazendo com que o mesmo pense que essa paciente esteja apresentando uma cólica renal por uma pedra dos rins que esteja descendo. Outras situações que nós classificamos como quadros de abdômen agudo, tais como a colecistite, que é uma inflamação da vesícula biliar que armazena a bile, também pode confundir o médico, fazendo com que esse mesmo pense que é um quadro de cólica renal. A apendicite, que é o quadro mais comum de abdômen agudo na paciente, por começar do lado direito da barriga, pode confundir o médico nesta situação também. Então, gera uma preocupação por conta desse quadro que pode acontecer. Uma pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, também pode diagnosticar e fazer com que o médico se engane, já que a dor da pancreatite tem uma intensidade semelhante à dor de um quadro de cólica renal. Outros casos, outras situações, também podem confundir o médico, tais como o descolamento prematuro da placenta. O que é isso? A placenta começa a se descolar e pode prejudicar o fornecimento de sangue ao feto, gerando, muitas vezes, um quadro de cólica intensa e faz com que o médico se confunda em relação à presença ou não de uma cólica renal. Síndrome da veia ovariana. Esse é um quadro muito raro, mas também pode acontecer. O que é isso? A veia que leva, que drena o ovário, ela pode ter uma inflamação e essa inflamação dessa veia, trancar o canal do rim, costuma ser mais comum à direita. E quando tranca o canal do rim, por conta do crescimento dessa veia, também faz com que o médico se confunda com a presença de um cálculo renal. Durante a gestação, existe também o que chamamos de varizes pélvicas. O que é isso? Existe uma dilatação das veias da pélvica e essas veias podem começar a doer e fazer com que o médico se confunda também nesse diagnóstico. Também existe a presença do herpes zóster. O que é isso? Que é uma inflamação causada pelos vírus da varicela, que pode se manifestar principalmente na região do dorso da paciente e fazer com que fique confundido com o quadro de cólica renal. E também mais ao final da gestação, existe o que chamamos de um alargamento dos ossos da pélvica. E esse alargamento dos ossos da pélvica, a fim de promover a passagem do feto, também pode dar um quadro muito parecido com o quadro de cólica renal nessa paciente. E ainda não podemos esquecer nesses quadros de abdômen agudo da diverticulite, que costuma acontecer mais do lado esquerdo, mas também é um quadro que pode se confundir com a presença de cólica renal. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.